Pessoal vocês gostam do microfone a aparecer ou não a aparecer? Eu tenho sempre um dilema com isto E agora estou a brincar Eu não sei, olha Acho que vou deixar assim Foda-se Ou não Foda-se Sabe de todos o meu nome é o Anti Hã? Quem é que me chamou, caralho? Sabe de todos o meu nome é o Anti Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal Uma pergunta que eu tenho que fazer para vocês De 0 a 10 Quão bons são os vossos pais? Se vocês responderam acima de 2 Estão muito bem na vida, ok? Porque os pais que eu vos vou mostrar hoje Não merecem nem um beijo Hã? O que é que eu estou a falar em beijar pais? Ooooooh Este pai inocente queria só levar a filha no... A filha queria ser o Tarzan O pai pensou Tu ainda não tens idade para ser o Tarzan Mas eu tenho Vamos então andar de corda Que acaba por... Ele continua a ser o Tarzan Mas perdeu a Jane Era a Jane que ela se chamava Eu não sei Coitada da... Olha a maneira que vai lá Pelo menos não caiu no asfalto Não caiu no cimento Se tivesse caído no cimento... Não posso dizer porque eu não... É muito mórbido Mas... Olha a surpresa do pai Quando olha para a filha a cair com as pernas no ar Como é que tu não pensaste? Primeiro vou agarrar nela Pá se eu cair Ao menos caio com ela assim Ah não foda-se Olha agarra-te 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 e depois vês o resto Não é assim que funciona Não é... Eu entendo Os dias tão difíceis Não se pode desperdiçar nada Eu percebo Mas se cair o ketchup na cara do teu filho Se calhar Dá o filho a outra pessoa Porque é que dá a filha a pessoa que está a tirar a fotografia Limpa-lhe a cara Não lhe vais lamber A cara a criança meu Com o hambúrguer bem gordo ali na mão agarrar no filho Pais Por favor pais Ainda bem que eu não tive pais assim Meus pais ao menos levava porrada Levava Mas... Hoje sou o que sou Acho que é caso para dizer que ele teve saudades da infância meu Eu também... Se eu tivesse um berço em minha casa Provavelmente ia dormir lá uma noite só para tentar lembrar da experiência Não deve ser uma merda meu Deve ser muito podre ser um bebé E tipo estás ali Estás numa jaula Aquilo é basicamente uma jaula Mas... Chama-se berço Que é para não... Eu acho que... O pai estava a tentar adormecer a criança Ok? Fiquem comigo Ele estava a tentar adormecer a criança Do nada pensou Porque é que eu estou a tentar adormecê-lo? Eu é que preciso dormir caralho E foi E a mãe chegou a casa Ou quem seja Se calhar o senhor é gay Não sabemos E encontrou o filho a tentar acordar o pai Espera e se o pai estiver morto? Próximo Mas porquê? O bebé até mexe assim a mãozinha tipo ele Ai! Ai! Qual é que é a ideia de tentaste... Olha a cara dele Não 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 se passou nada De qualquer das formas De qualquer das formas Se o teu bebé acabou de nascer Qual a tua primeira... O teu primeiro pensamento É isto tirar uma foto com o teu Motorola 320 Provavelmente nem tira fotos com boa resolução Manel Manel! Qual é que é a tua ideia? Acho que o bebé vai nascer a odiar telemóveis É... Pelo menos isso Agora temos um pai que gosta de mandar os filhos ao chão Qual é que é a ideia meu? Deixa as crianças brincado Já não tens idade Olha a força com que tu mandaste a bola à cabeça da criança Tem graça ok Eu admito que tem graça Quando for pai que eu não sei se vou ser pai Há tantos pais de merda Imaginem que se eu sou um Pois ou é que eu sou gozado na internet Nananana Se algum dia eu for pai eu vou muito fazer isto aos meus filhos Mas não vai ser assim Vai sentir mesmo boladas Pum! Ele vai ser guarda-rede Ele vai ter que ser guarda-rede Aiaco! Olha! Olha! Olha a forma da bola A bola não tá... Aquilo tá um ovo Aquilo foi uma bolada com uma força tão grande Que a bola ficou deformada na cara da criança meu Ela... Ela teve que ser operada depois disto Ou aí só ficou tipo vol de morte sem o nariz Ficou sem respirar só pela boca Ao menos dá para respirar Fica feliz Ai eu odiava quando o meu pai fazia isto Mas ao menos o meu pai avisava-me Quando nós íamos para a praia, para o mar, para a piscina Whatever O meu pai e eu brincavamos né? O que é que me tá a ligar agora? Porquê que não deixo gravar o vídeo? Como eu estava a dizer Espero não ser interrompido por mais nada Quando eu ia brincar com o meu pai para a água O meu pai dizia olha queres mandar um salto? E eu sim pai bora, bora mandar um salto E ele avisava-me E depois eu mandava um salto Caia de cabeça mas tipo toda a gente se ria Eu não, eu chorava mas o meu pai ria-se E pronto E a minha infância foi um bocado merda Mas... Vou brincar Oh pai se estivés a ver isto Foi uma infância muito boa A parte de levar com chineladas no cu E levar porrada Foi muito fixe pai Foste um ótimo pai De qualquer das formas Esta criança parece que não recebeu um aviso Não teve um aviso antes do pai eu atirar O pai só pegou nele PUM Voa filha da pessoa Voa agora Agora vou Ok Eu acho que sei o que é que se passou aqui Isto é uma teoria Atenção é a minha teoria O que eu acho que aconteceu foi que a pequena Emma Estava a dormir num sono muito sereno Estava tipo a ter um sonho Onde estava a comer algodão doce E estava a brincar com a Peppa Pig Mas a mãe chegou lá E eu vou tirar uma foto à minha filha E ela ficou assim Ela assustou-se De repente a Peppa Pig transformou-se num Crocodilo que a mordeu e ela morreu E a mãe dela está lá assim Esta senhora queria fazer uns doces Senhor ou senhor Não sei Calculo que seja mãe ou pai Queria fazer uns doces inocentes para os filhos Com umas formas engraçadas Ah que engraçado Que forminhas tão bonitas Vamos fazer uns biscoitinhos Quando ela pôs a massa do biscoito Nas formas Já não ficou assim tão fofo Já ficou um bocado mais sério Mas também pode ser uma boa maneira de dizeres à tua criança Que foi de onde ela veio Oh pai De onde é que eu vim? Espera lá eu vou-te fazer os meus biscoitos Os meus biscoitos do costume Para te contar a história E dar-lhe estes biscoitos Bem parecia que estava muito silencio Entrei e vi que ele estava a alimentá-la Na hora Ele está a alimentar o bebê Eu acho que eles os dois adormeceram Eu acho que ele não estava a dar Como é óbvio Nenhum pai é burro Ao ponto de que... O biberon O biberon É para o ouvido É para o ouvido Eu acho que eles adormeceram Pá E o bebé estava-lhe a fazer confusão ali Tipo Pá foda-se pai Já não quero mais Foda-se E dormiu assim O que ele está a fazer agora É alimentação auricular É um novo método Porquê que os meus pais não me levaram a estes sítios quando era Porquê que eu não tive esta sorte meu Isto diz para mim Não há nada de errado aqui Eu gostava muito de ser estas crianças Porque já crescia nesse meio E não é mau Crescer no meio É muito mau Ok É muito mau As pessoas estão normais ali A mulher está a mandar full espargata Enquanto vê as crianças ali É normal para eles estarem ali bebés Ela já esteve naquele lugar Por isso é que ela ficou sempre aqui presa ao posto Ok eu consigo compreender a adrenalina Mas será que vale o risco meu? É que tipo Está vermelho Vem um comboio e tu pensas Tenho um bebé O comboio está prestes a vir Foda-se Olha se vier deixa o bebé e corro Este é o bebé do HUD Ya mother fucker O bebé já começa a mandar gang signs Eu estou sempre a ir buscar isto Mas eu estou a imaginar o bebé já E que é mano? E que é mano? Deixa eu fumar esse mano Este bebé daqui a 3 anos Vai começar a assaltar os meninos da primária Da pré primária Ele vai ser o menino mais fodido do infantário Parabéns senhora Amália É uma menina Está bem mas é Deixa-me lá ver quem é que ganhou a casa dos segredos Ou o big brother Ou o cara Só as pessoas que veem big brother ou casa dos segredos Ou qualquer que essa merda seja É que se estão a cagar Para a filha que acabou de nascer O que é que tu possivelmente podes estar vendo telemóvel Perdeste o que? O último episodio do game of thron Está uma merda Desculpe spoiler Como é que é? Foda-se Já estou farto do levar É a tua vez Maria Foda-se estou cansada Dói-me as costas Oh foda-se que vou deixar o bebé aqui Olha foda-se Se tiver que ser depois vamos buscar-lo mais tarde Está bem então foda-se Olha o pessoal aí no chão Ele está bem também Ninguém vai do lado O que é que vocês estão a pensar? O bebé está de cabeça no chão Ele está assim no chão e vocês não fazem nada meu É um desespero Ele não sabe andar Olhem o que é estarem assim e não se conseguirem levantar É horrível Por favor cuidem dos vossos bebés meu Hum Hum Ok Isto levanta-me muitas perguntas A primeira é óbvia Onde é que eu posso comprar um igual para a minha bebé? Onde é que esta merda se vende? Onde é que eles vendem fatos de stripper para bebés? Segundo Boas tetas Ali da mãe Estão ali com a marquinha do Eu não devia ser permitido na internet Vocês estão à espera que eu diga uma coisa eu digo outra Ok mas isto está errado Como é óbvio pessoal Não é preciso dizer isto Se vocês estiverem a ver este vídeo e tiverem algum bebé ou uma filha Não sigam este exemplo né Quer dizer tipo É que se ainda fosse um posto de strip a sério Mas não é um candeeiro É um posto de um candeeiro Ao menos investiam num Se já que estão a investir a sério Invistam um no full kit né No kit inteiro Eu como um pai exemplar muito provavelmente faria isto meu Tipo para quê? Ter que andar com os dois carrinhos Ou ter que tirar do carrinho Para pôr no carro de compras E depois ter que pôr o carrinho de volta no carro Mais vale a criança O carrinho da criança Servir de carro das compras Mas ela não vai fazer nada aí não Vai mandar ao chão Foda-se Apanha-se Continua Não há nada para ver aqui meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 pessoas Numa mota E vai ali o bebé no balde Porque claro Não havia mais lugar Nananana E se for preciso Ainda tem mais 2 baldes do outro lado Cada pessoa está a segurar mais um balde Para poderem levar a família inteira meu Para que comprar uma carrinha Quando se pode levar tudo numa mota Vamos ali todos ensanduichados Todos ali a sentir o calor Tão bom meu Calor de família Agora este calor de família Já não é tão bom Está muito misturado com o peido Suor Se calhar ali um bocadinho de cheiro a bacalhau Também Coitada da miúda Ela chegou a casa e na próxima mamãe Tem ar que também não lhe dá banho Ok já estou a ser feliz Só porque é gorda É porque está sempre a suar Era essa a piada Piadas sobre gordos pessoal Bem vindos ao meu canal O pai está Olha que fo... Oh Maria estás a ver? Estás a ver o nosso pequeno João Está aí o carro com o machado Olha que fofo Até parece que é mau Mas ele Filhas da puta Vão todos arder caralho Eu vou vos foder a todos meu Vou pôr tanto mal neste mundo Que vocês não sabem onde é que se vão meter Ele está mesmo com aquela cara De assassino meu Cara de serial killer O pequeno Joãozinho Já está a correr com o machadinho Que bom exemplo de... Foda-se já estás há muito tempo sentado A mamãe também se precisa de sentar Miguel Miguel vai fica aí ao pé desse senhor Que cheira um bocado a álcool e tabaco Ele cuida de ti Deixa-me descansar um bocadinho Preciso mandar mensagem Às minhas amigas A falar de... Nada É isso Acabou? Já acabou Acabaram pessoal Estes foram alguns Dos piores pais Que eu consegui encontrar Pelo menos que tiveram coragem Ou que não sabem sequer Que estão na internet Porque muitas dessas pessoas Não devem saber que estão na internet Acabaram na internet Tipo como maus pais Se calhar hoje em dia O pequeno Joãozinho com o machadinho Transformou-se num empresário E se calhar é o dono da Amazon Nós não sabemos O que eu sei pessoal É que vocês vão deixar o like neste vídeo Porque eu estou a soar por vocês Não sei se vocês conseguem ver Mas sim Eu sou um gordo Estou a fazer exercício Ao mesmo tempo Enquanto faço um vídeo para vocês Multitasking pessoal Um gajo não para Qualquer das fórums pessoal Espero que vocês tenham gostado Se sim já sabem o que fazer O meu nome é o Andy E eu vejo na próxima PISO PISO